Você tá animada? O que foi? O que você quer? Já que a gente foi barrado, a gente vai fazer o quê? Ai, que maldade fazer isso com o meu filho! Tadinho dos bebês aqui, ó. Loucos pra quebrar esse vidro. Tadinho. Chega, Elisa, em casa, desesperada, porque hoje era aniversário de um amiguinho do colégio. E a gente nem sabia, né, Ezequiel? Surpresa, né, Elisa? Só que eu não esqueci de ter um presente. Ah, não? Dá pra comprar aqui no shopping? Aí, o que que acontece? A gente veio igual um doido de casa, porque a criança chega em casa falando assim, todos os meus amigos estão arrumados pra ir pra festa. Eu vou olhar no grupo das mães, realmente tinham mandado o convite. E eu não tinha visto, porque eu quase não entro no grupo das mães, porque elas falam pra caraca e eu não tenho amizade, tipo... Só tenho amizade com a Ju, né? Então, tipo, eu não fico lá lendo o que elas estão falando e tal. Eu olho mais a agenda da escola. Meu Deus, que desespero! Ela ficou agoniada. Eu acho que lá em cima, que é ó. Ela ficou agoniada. E aí eu falei, tá bom, Elisa, bora. Chegamos em casa, pegamos as coisas, correndo. E vim trazer ela, porque já começou. Você tá animada? Tá. Tá. O que foi? O que você quer? Eu? Dei a mão. Vamos. Ah, ele tá com medo disso. Ah, meu Deus. Olha que legal a brincadeira aqui. É um salão, todo fechado de brinquedos e tal. E aí deixa a criança ali brincando, tá vendo? Muito legal. E aí os pais vão dar um rolê pelo shopping. Só que o Zaya não vai ficar, não. Eu adorei esse sistema de que deixa a criança aqui brincando e depois a gente volta lá buscar. Confesso que eu fico com o coração na mão. Mas como tem os pais, é... Tudo menino, né, da sala de aula dela, responsáveis ali, aí eu já fico mais tranquila. Mas mesmo assim, toda hora eu vou ficar dando uma passadinha, dando uma olhada, né? Vou parar mais que na pizzaria ali ao lado, pra gente comer alguma coisa. E a criança tá indo correr pro cinema. Tu vai fazer o que aí, rapaz? É pra cá. Oi. Oi. É pra cá. Vamos lá, papai. Cadê a irmã? Cadê a irmã? Irmã? Tu vai pra onde? Tu quer assistir um filme enquanto lixo? O que que você vai fazer? Você vai assistir um filme? Enquanto sua irmã tá lá no brinquedo? É isso? Não tô entendendo. Qual filme que você vai ver? Quem tá querendo vir pra cá? Pro cinema, gente. Pra área do cinema, ó. Ei. O quê? Aí não pode não ver. Tchau? Tchau pra quem que tu tá dando tchau? Pro neném? Pro neném? Eu não vou dar tchau pro neném, não. Vem. Venha. Olha lá o papai lá. Ele tá dando tchau, mandando eu dar tchau pro neném que ele vai lá assistir um filme. Tchau. Ah, desistiu. Vai chamar o papai, vai dar um olé. Olé. Pra cá, menino. Vem. Vai pegar o papai? Vem. Não. Olha esse aqui, ó. Vem. Que sem vergonha. Olha que sem vergonha. Já que a gente foi barrado, a gente vai fazer o quê? Quanto a gente foi barrado? A gente só vai voltar no Parabéns. É que acho que nem antes, né? Sem tupi de adulto ali. É, porque é pequeno. Qual é a hora? Nove horas. Nove horas eu vou tratar. Tá quase duas horas hoje. Tá. E enquanto isso, a gente vai comer, não? Ou não? Não, não tá. Toma o pão duro. Ó, botar o zéio pra andar ali. Ele tá com medo. Ele tava com medo disso. Resolvemos de parar, comprar lanche, né? Aí a gente vai comprar um... Qual o nome disso? Burger King na minha cara e eu perguntando. Gigantesco aqui. Olha só. Pode deixar. Olha lá. Foi embora. De comprar um Burger King. E aí a gente queria experimentar o novo CBK. Só que eu não gosto de frango. Outras coisas pra experimentar também. Uma curiosidade aqui, né? É, foi o do Bob's artesanal. Pela imagem, me chamou a atenção. De costela. E tem uma outra coisa que você sempre queria experimentar, mas não não comprou. O que é? Vai ser... A coxinha. É. A gente nunca experimentou também, não. Então, hoje é o dia. Hoje é o dia de experimentar coisa. Então vamos pegar os três. Estadou aqui mesmo. Já fomos barrados na festa. Ai, vai. Então vamos lá comprar ou a gente vai ficar andando sem rumo com essa criança? Porque se depender do zéio, a gente só vai. Pra onde, eu não sei. Deixa a vida me levar. Vida leva. Eu, tipo isso. Aí o Ezequiel enganando ele. Veio ali e conseguiu fazer a volta. Mas tu pensa que ele quer fazer a volta? Ah, quer. Ele quer ir longe. Deixa a vida levar ele. Acabando aqui, chan. Tá acabando? Tá acabando aqui. Também deve ir só aqui, né? Óbvio. Ó, zeramos a parada. Lanche do Burger King comprado. Agora a gente vai no Bob's comprar o novo hambúrguer do Bob's. Do nada, o vlog virou experimentando. Coisas novas dos... Dos... O quê? Faz food. Mas isso é uma coisa que quando você tá à toa, não é bom você fazer. É, né? Ali, ó. É costela artesanal o nome do negócio. Pelo visto, o negócio é bom mesmo. Porque ela falou que demora mais do que o normal pra fazer. Porque normalmente é super rápido esses lanchezinhos assim. Olha, olha, olha a tática desse aqui, ó. Dando batatinha, ó. Ó, vai correndo. Ai, que maldade fazer isso com o meu filho. Pelo visto, o lanche do Bob's realmente é bom esse. Porque ela falou que vai demorar um pouco mais. Porque por a carne ser muito grossa, demora mais a fazer. Que era pra gente esperar um pouco. Ah, enquanto isso a gente vai vir aqui no KFC pra poder comprar o balde de frango e tal pra gente experimentar. Caraca, olha como que escreveu o nome do Ezequiel. Essa superou, você superou. Essa superou. Eu nunca escrever o meu nome desse vídeo. É, a palavrinha mágica do vídeo de hoje vai ser essa. Vocês vão escrever assim o nome do Ezequiel aqui embaixo com o outro coraçãozinho. Esperou certo, aí tá? Ezequiel certo. E esse aqui é maluco. A Kate expulsou eles do lugar pra gravar vídeo. Eles precisam de nada. Ela que falou, aqui é melhor porque a luz tá melhor. Aí eu falei, ah, mas a gente... Ah, não, ali tá escuro. Aí eu achei que eles fossem sentar aqui. Não, vai poluir seu vídeo. Ela foi pra lá. É, ela que vai ser. A gente tem que pensar na melhor qualidade do vídeo aí. Aí o filme tá melhor ali. E eles ali, ó, pediram comida de outro. É, também, já pode contar o vídeo aqui. Tá bonito, é? Olha lá, já filma aqui, ó. Fica bonito mesmo. Tá bonito mesmo. É, lançamento da Vivenda do Camarão. Que isso. É espetinho de camarão. É camarão. Risoto, né? Camarão e cia. É risoto, não é isso? É risoto e camarão e banana. Vamos lá. Caraca, primeiro, visualmente. Olha o do Bob's. Como é que veio, Robo? Que isso, cara. O Bob's me surpreendeu a aparência, entendeu? Porque parece que ele deu um upgrade. Cara, tá muito bonito. Tá muito bonito, mas tá gostoso. Deixa eu tirar aqui. Parece que a carne é grossa. Tira e pentei. Quero ver se esse... Olha, olha a grossinha. Esse é de costela. Uh, eu tô, eu tô, eu tô querendo. Vou provar pra ver se é bom. Eu sou hamburguera, hein? Tem uns molhinhos aqui também, ó. Ih, veio até molho. Mas prova sem molho pra não interferir. Pra você sentir o gosto. Eu só não gostei do pão, né? A carne tem gosto de carne churrasco. Carne de verdade. Tudo é bom. Mas o pão, eu achei... Amei o conteúdo, mas o pão... Porque eu sou um pouco chata no pão. Agora esses pão fofinhos. Agora vamos provar isso. Deixa eu ver se tem... É, deixa eu ver se tem tomate. Tem não, posso comer. Tem não, posso comer. Gente, ela não é alérgica a tomate, não. Eu só não gosto também, ó. Bom, agora vamos... Pô, uma mistura, né? Tietê. Não era uma tirinha? Olha o tamanho da tira. Eu achando que era uma tirinha. Esse daqui é um molho de maionese temperada. Nada de especial. É, é um franguinho. Gostoso. É um franguinho empanadinho bem crocante. Mas também comemos, é. Quase a metade do preço do zambuco. Compramos o presente, né? Tá aqui. A Elisa falou que era de dinossauro. Aí o bom é que a Ju deu a dica das coisas que o menino gosta e tudo mais. Porque ela tem contato com a mãe, conhece a mãe e tudo mais, né? A gente nem conhece a mãe do menino. Meu Deus, eu conheci o pai lá na hora de deixar a criança, meu Deus. Mas eles mandaram o convite, né? Então tá deixado. Tadinho dos bebês aqui, ó. Loucos pra quebrar esse vidro pra eu vir lá brincar com os brinquedos. E a gente é que esperar, né, Ju? Uma! Que liqueira que é linda. Irmã, 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 irmã. Aqui, tá aqui. Aqui, é show! Nossa! Foi muito bom? Te divertiu, hein? O casaco tá aqui, o laço tá aqui. Já era. Calma, 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 calma. A outra tá cansada. Gente, é uma espinha querendo sair aqui, né? É a diferença da ida pra agora, né? É, ela tava ansiosa pra chegar logo na festa que ela queria, se acabou, se divertiu tanto, que agora ela tá ansiosa pra chegar em casa, tomar banho, descansar e dormir. Já tá cansada, tá podre. É, foi bom, né? Tá quase ali, tá quietinho. É porque não dá nem pra mostrar que tá tudo escuro. Tomou uma festa em cima da hora. Obrigou a gente ir pra festa. Porque eu fiquei com dó, gente. Ela saiu da escola tão animada, tão animada de que ia pra festa. E a gente chega pra fazer. Aham. Tão animada, foi pra festinha. E aí, depois eu fiquei pensando, tadinha, ela não vai amanhã. Todos os amiguinhos falando da festa e ela não foi amanhã, tadinha. Não custava nada do lado de casa. Só não foi uma, né? É, só faltou uma menina. Ou seja, todo mundo foi. Todo mundo da sala dela foi. E aí, eu falei, ah, do lado de casa não custa, né? Aí fomos, levamos ela no shopping. Brincou, se divertiu. A gente buscou ela. Tá super empolgada ali. Tava contando. Agora tá cansada, querendo dormir. A gente vai chegar em casa da banha nas crianças e botar pra cama. Eu não sei se vai ao ar primeiro. Esse ou se vai primeiro ao ar o de rotina noturna. Como é que foi a rotina noturna deles agora? Como é que foi a mudança pra eles dormirem no quarto deles? Então, eu não sei qual que vai primeiro. Mas, independente, vai pertinho um do outro. E aí, eu vou deixar o linkzinho aqui no cardzinho pra poder vocês assistirem se o de rotina já foi. E quando... E se não foi, vocês aguardem que amanhã vai sair o vídeo de rotina. Entendeu? Ou foi ontem ou vai amanhã. É isso aí. Ainda não sabemos, né? Ou a gente vai voltar no tempo ou a gente vai pro futuro. Ou seja, ninguém tá entendendo nada. Nem eu. Nem eu entendi. Nem eu. Oi. Oi, gata. Ai, não dá pra te ver. Você tá escuro. Você que é eu? Não tem como agora. a gente já tá chegando em casa, menina. Hello, my friend. Chuchu ball, my friend. Olha lá. É gato, né, gente? Olha isso. Caraca. É muito gatinho, o filho. Saiu do meu útero. Eu resolvi dar banho nele porque ele tava muito sujo, né? A corda ali, assim, tá tão cansada que eu tô dando banho nele dormindo. Ó, gatinho. Mas já tá bom, já tirei o grude. E você? Dois mil anos depois. Finalmente as crianças dormiram e a gente tá aqui conversando. Conversando não, nem em criança, né? Porque eu ia até ali editando vídeo. Eu tava aqui assistindo no YouTube também. É isso, eu tô numa fase muito de consumir o YouTube. Eu tava numa outra fase de marketing de TikTok. Agora eu tô na fase do YouTube porque eu quero ver vídeos longos. Porque aí eu volto pra assistir e vou fazer alguma outra coisa, sabe? E antes eu não tava assim. Aí eu tava aqui, caçando conteúdos de algum canal pra eu poder assistir. Aí eu tava assistindo os vlogs. Aí tem que bater o sono e eu vou dormir porque eu tô cansada. Aí eu resolvi logo me despedir de vocês antes que eu esqueça, né? Porque eu não sou cabeçuda. Sempre esqueço. A palavrinha mágica de hoje vai ser queia de cabeçuda. Coloca aí que eu vou dar coraçãozinho. Beber. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!